O que nos define como um povo terena é que somos fortes e guerreiros. Deus fez nós assim, por isso que a gente nunca pode ter vergonha, principalmente falar em língua terena. A nossa identidade é a nossa índole materna. Se a gente perder a identidade, nós não temos valor não. Já ocorrem tantas comunicações entre criancinhas, utilizando já o português como primeira língua e deixando de lado a língua terena, sendo que é algo essencial para nós. Alguns não falam, eu sou da tribo terena. Acho que por muitas vezes é por causa do preconceito também. Eu, por exemplo, não sei muito o que falar em português. Nós temos essa grande dificuldade também de comunicação. Eu aprendi a falar em português na escola. Desde criança eu já aprendi a falar no tereno. Aí tem uma grande dificuldade de comunicação nas faculdades, nas crianças e nas cidades também. Não tenho vergonha de falar que é tereno, indígena tereno. Porque daqui pra frente pode se perder. Principalmente a cultura e principalmente a língua de idioma. E queria dizer que vai desvalorizar-se mais. Procurar saber, enquanto nós temos os anciãos da aldeia que sabem sobre a história, é perguntar. Os terenos vieram da região chaco, perto do Paraguai. Teve guerra naquela época e teve guerra entre os terenos com outras tribos. Aí depois, quando saiu a guerra, os terenos vieram embora pra cá. Atravessando o rio Paraguai. E o rio Paraguai passa e pega o rio Miranda. Aí depois daquela lá. É por isso que o pessoal começaram a morar no Bananal. Primeira aldeia foi no Bananal. Primeira... Primeiras casas aqui na região foram no Bananal. Aí depois foi espalhando. Quando nasci já tinha a dança da... Bate-pau, que é o dos homens, né? E a ciputrena, que é a das meninas, né? Então são duas danças que nós chamamos aqui. A dança masculina, ela tem a divisão dual, né? E que reflete a característica de pessoas. Então aqui eu vou especificar, né? Porque em cada região, cada um tem o seu conhecimento. Vou deixar aqui, é o que nós, né? Moradores aqui da Aldeia Água Branca, a gente conhece, né? Então, conversando com o Paulo Paris, né? Ele é um ancião, foi o primeiro cacique da nossa aldeia, né? Ele disse, assim, que a dança dos homens é dividida em duas alas, né? Que é a ala vermelha e verde, né? Que o vermelho vem a ser o sucrikyono e o verde vem a ser o shumono. O shumono, ele designa pessoas mansas, né? Calmas e que usa a cor verde, né? Já o sucrikyono, ele usa a cor vermelho, né? E são pessoas bravas, né? Que briga, assim, que é motivo às vezes, ou que também resolve vários problemas, né? E os shumono não, eles sempre ficaram na dele, né? Mas sempre que o sucrikyono vai, ele tá ali pra apoiar, né? E dar apoio, tudo que o sucrikyono for fazer. Então, pelo nosso estudo, né? O sucrikyono é um povo mais decidido, né? O sucrikyono vem pra dar apoio a eles, né? Então, é isso que é o significado, assim, da dança dos homens. Isso é na dança das mulheres, né? Nós preservamos os círculos, se vocês acharem algum livro bem antigo do Pôr Perena, o círculo prevalece até hoje, né? Então, ficou perdido por alguns anos, né? Mas aí, nós falamos, não, o círculo tem que estar, porque sempre esteve com as guerreiras, né? De uns 100 anos atrás. Então, uns 4 anos pra cá, a gente decidiu de trazer de volta o círculo, né? Que em algumas aldeias, ela tem uma inversão de cores. Por exemplo, aqui a gente começa com preto, vermelho e branco, né? Em outras aldeias, começa com preto, vermelho e branco, ou vermelho, preto e branco, né? Sempre tem essa inversão de cores. Mas aqui, como a nossa roupa, ela é branca, né? Isso se vem porque os círculos sempre produziram algodão. Do algodão faziam a linha e teciam, né? Pra fazer as roupas. Então, adaptamos essa cor. Então, a gente vê o círculo como um símbolo do infinito, né? A infinita busca pela paz e união dos povos indígenas, que é o que a gente luta até hoje. O preto significa o luto, né? O luto pelos guerreiros que morreram durante várias guerras, né? Durante várias lutas, enquanto eles estiveram lutando em defesa dos povos indígenas. O vermelho significa o sangue que eles derramaram, né? Nessa perda de suas vidas. E o branco significa a paz, né? Que a gente tá em busca. E mesmo que a gente, às vezes, sinta que não alcançou, ainda isso permanece, né? Porque a gente pode ver conquistas hoje através dos nossos crianças, da nossa escola de educação, de universidade, saúde, né? Que antigamente a gente não tinha. Então, isso o círculo representa pra nós, né? Quando a festa é da comunidade, aí a gente sempre dança, né? Dança das mulheres e dança dos homens. Porque antigamente, como cantam o ancião e a nossa anciã, que todo o tempo as mulheres dançavam, né? No tempo de colheita, porque assim como disse, nós somos agricultores. Então, a cada colheita de plantio, né? Por exemplo, ah, deu uma xixi. Lá vai todo mundo dançar e comemorar. Era comemorado, né? Naquele tempo. E hoje, hoje não, né? Hoje a gente tem tempos pra dançar, né? Por exemplo, vai ter alguma atividade da nossa comunidade. Vamos dançar? Vamos, né? Então, a gente relembra tudo aquilo que as mulheres faziam antigamente, né? Por que elas dançavam. Então, a dança, hoje, a gente celebra conquistas das mulheres, né? As mulheres dançam porque celebra a conquista, né? O que a gente conseguiu durante o ano, né? Quando alguém casa, as mulheres dançam por felicidade, né? Quando alguém termina uma casa, então tudo é comemoração. Tem que enfeitar, né? No dia 19 de abril. Aí a gente usa o coca e aí vários tipos que a gente utiliza pra comemorar o dia adunto. As mulheres, a gente pinta a nossa roupa. A nossa pintura tem cada significado. E os homens usam o penadinho. Eu acho que tá no sangue, né? Quando uma criança nasce, tem uma sangue indígena. Qualquer pequenininha, quando vê algumas pessoas dançando, aí quer dançar também. Não somente no dia 19, quando tem comemoração ou chegada de alguém, autoridade, a gente sempre mostra a nossa cultura. E a cerâmica, que é um outro lado, é uma outra ala das mulheres, significa a força, a fertilidade da mulher terena, né? Então, existem vários modelos de cerâmica, né? Que as ceramistas produzem. Tem uns compridos, médios, pequenos, né? Então, vai representar a mulher querena, né? Então, a gente resolveu retratar isso em nossas roupas também, uma das nossas alas. Porque tem uma forte história, né? Que antigamente, quando a mulher, depois que tem o seu filho, né? Porque antigamente, ninguém sabia quase o sexo, só quando existia a parteira, a parteira falava, ah, vai ser guri, vai ser menina, né? Mas só que, às vezes, alguns tinham uns cuidados, tinham que ter uns cuidados redobrados, né? Porque, às vezes, tinha risco e tal. As mulheres faziam depois que seus filhos já estavam nascidos, né? Depois que nasciam, eles faziam. Se era menina, no formato feminino. E se era menino, no formato masculino. E se casassem ele. Como matinha? Enjoan, joven, enjoan seno? Chua? Enjoan, seno, enjoan, joven Seno, joven, joven Ano, eiko? Ano, eiko? Ano, eiko? Simo, eiko? Caliwona, eiko quebrantengatara, quaco eiko quebrantengatara, quebrantengatara, o chua, eiko quebrantengatara, eiko quebrantengatara, eiko quebrantengatara, eiko quebrantengatara, eiko quebrantengatara. Antigamente, essa cerâmica era a aliança. E isso ficava guardado até um certo tempo de eles casarem. Então, no dia do casamento, era a principal peça. Quando chegava o tempo do casamento, cada um entrava com suas cerâmicas e dizem que era amarrada uma rede, então os dois se sentavam na rede e faziam essa troca ali sentados na rede. A mulher entregava o formato da cerâmica dela para o homem e do homem entregava para ela, significando que a partir daquele momento um deveria estar cuidando do outro. O que eu mais amo são os artesanatos que eu faço. No artesanato a gente usa vários, usamos sementes, usamos uns pedaços de bambu, usamos pena, usamos linha. Essa semente é conhecida como pó brasil, esse daqui é saboneteira, esse daqui é olho de cabra. Esse daqui é chapéu de napoleão. Agora esse daqui é folha de carandá. Essas daqui são os sementes que eu utilizo. Eu faço grafismo na roupa, car, colar, brinco, tiaras e braceletes também. Todos os tipos de artesanato eu faço, flauta, brecha, chocalho, brinco, colares, tem vários tipos de artesanato. Eu aprendi pela minha mãe, eu fiquei olhando nela, me inspirei, aí eu comecei a fazer. Foi uma forma de eu valorizar a minha cultura, porque nos dias de hoje é difícil de ver pessoas interessadas, principalmente os jovens de hoje. Não é muito pessoal que interessa no artesanato, mas tem pouquinhos que querem aprender a fazer esse tipo de artesanato. Porque a gente está pronto para ensinar. Quem quiser ingressar para fazer, a gente ensina a fazer. É, o que a gente sabe, a gente ensina. Não custa nada, só vim aqui para ensinar. Eu não cobro nada. Para quem é interessado, né? Estou pronto para ajudar. Foi em 1957, chegaram as missionárias da Wycliffe, na aldeia perto de Miranda, Mato Grosso naquela época. Não era Mato Grosso do Sul, era Mato Grosso. Elas moraram na casa de uma família terena. Durante esse tempo, elas foram aprendendo a língua terena, ouvindo com a família que falava só em terena. Estavam aprendendo a fonologia da língua e foi assim que elas aprenderam. Quando elas aprenderam a falar, aí começaram a trabalhar na confecção do alfabeto tereno. Depois do alfabeto tereno, também começaram a traduzir a escritura em terena. Em 88, elas chegaram na minha casa. Era domingo. Elas falaram assim para mim, nós viemos aqui para falar com o Senhor. Nós viemos aqui para pedir para o Senhor nos ajudar na tradução do Novo Testamento. Nós colocamos três pessoas nas nossas orações, pedindo para Deus confirmar qual seria dessas pessoas que estariam nos ajudando. Aí citou o nome de três pessoas. E ontem à noite, nós terminamos a nossa oração. E Deus confirmou o Senhor, o Senhor que vai nos ajudar na tradução. Eu não tenho nenhuma formação, tanto secular e tanto bíblica. Por que Deus não escolheu essas duas pessoas que têm essa formação? Por que eu, que não tenho formação? Mas a minha resposta sempre foi, sim, eu quero, eu quero falar. Eu falei na hora, eu vou te ajudar, falei. Aí fui, comecei, aceitei esse desafio. Ajudar na tradução do Novo Testamento para a língua terena. E não só a tradução do Novo Testamento, mas outros trechos do Antigo Testamento. Por exemplo, o livro de Gênesis. Não chegou de ser imprimido até agora, mas já foi corrigido. Eu já corrigi. E outro livro que elas fizeram foi Êxodo. Não é tradução capítulo por capítulo. É uma história do povo judeu resumido. Outro livro que também está escrito é um livro sobre a vida de Elias e Eliseu. É a palavra de Deus que nos fortalece, que nos faz vencer. É a palavra. Essa palavra, na minha língua, é na minha língua que Deus quer falar comigo. Por exemplo, sobre adultério. Eu escutava isso em português, como se fosse voando em cima de mim. Pronto, adultério. Mas quando eu leio na minha língua o que significa isso, aí eu temo a Deus e eu tenho que obedecer essa palavra. Mas em português eu não vou entender. Adultério, pronto. Eu sei o que significa mais. Mas na minha língua Deus fala mais comigo. Então é isso que o povo tereno precisa. Um despertamento de querer ler a palavra de Deus na sua própria língua. Quando ficou pronto, eu fiquei muito alegre porque eu entendi que isso é de Deus. As missionárias foram mandadas por Deus. É um presente que Deus deu para o povo tereno. Se eu não me engano, em 1995, que foi aprovado o projeto bilíngue, né? Para a língua terena nas salas, né? A gente tem aula de língua terena, né? Mas só que não só nesses momentos os professores ensinam a língua terena. Usam a língua terena em todas as disciplinas, né? Porque nós temos alunos que não falam nada em língua portuguesa. Então hoje o professor precisa falar a língua terena e a língua portuguesa para poder trabalhar essas duas línguas e que o aluno possa aprender. A aldeia não tem mais professor branco. Hoje somente atuam os professores indígenas e falantes na nossa língua. E eu fico feliz quando eu vejo jovens postando nas redes sociais a nossa língua. Estão valorizando, estão usando. Nós não temos alunos que não deixam o tereno. Nós já tivemos gravação. Muitos incentivos que eles já morreram. Aí nós não temos alunos que eles não japãoesarmos. E eles não estão jalando a língua. Nós não temos alunos que eles estão indo, mas eles não são tilentes. Eles não têm alunos que gällermão. o melhor à casa um motor a ovo a possa que aqui sou uma cara mexe-tinha é para que xofui tu que o que menino shopping e a co a co teinola útil aqui escuto que o porreço o viento com a naana e para O que é o que é o que é o que é? Eu preciso de uma broca de firma que eu quero. Obrigada. Eu quero deixar o meu amor para levar uma barra. Eu quero deixar a barra em casa. Eu quero deixar o meu corpo. Eu quero deixar o meu corpo. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?